com uma notícia que deve pesar no seu bolso. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou ontem que em agosto as contas de luz vão ter bandeira vermelha. Aí o consumidor, o pai de família, aquela que trabalha tanto e tem que pagar as suas contas, esta pessoa vai ter que ter muito cuidado. E a Lizy Borges tem os detalhes pra gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Lizy. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral. Isso mesmo, essa alteração será para as contas de energia elétrica de todo o país que serão reajustadas com a tarifa vermelha, um custo de R$ 4,00 a mais para cada 100 kWh consumidos. A agência explica que agosto é um mês típico da estação seca nas principais bacias hidrográficas e a previsão de chuvas para o mês está abaixo da média. Esse cenário, então, faz aumentar a geração termoelétrica, influenciando o aumento do preço da energia. O funcionamento das bandeiras tarifárias é da seguinte maneira. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos. A bandeira verde não tem cobrança extra. Melhor preparar o bolso ou, então, economizar um pouquinho de energia para não ter esse custo a mais no orçamento. Né, Caleb? Volto com você. É verdade. Obrigado, Lise. Então, tem que cuidar, né? Saiu de uma sala, apaga, gente. Vai lá, desliga a luz, né? Evitar também aquele banho muito demorado e também a utilização constante de equipamentos elétricos. Tudo isso para economizar, porque senão, no final do mês, você já sabe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.